Bom pessoal, deixa eu arrumar a câmera aqui, fazer um, o pessoal sempre pediu pra mim fazer um tutorial aí, deixa eu ver se tá bem focado aqui, acho que eu tenho que ter umas guindinhas mais aqui, fazer um tutorial de como lidar com um tchaco né, eu fiz um tchacozinho aqui simples, de cabo de bachoura, mas só pra mostrar os movimentos, vou fazer um aquecimento, antes, tomar uma certa distância, e o tchaco normalmente ele vem com as pontas aqui tudo capado de ferro aí ó, tem uns que tem até umas lâmina na ponta, os caras que mancham mesmo, tipo o Bruce Lee, e eu lembro daquele desenho Thundercat, lembra que tinha o Pantor? Aprendi a fazer tchaco com eles, só olhando viu, então requer muita concentração, ei cachorro rápido, cagaram por tudo aqui, putz cachorro aqui, cacete, caçaram tudo aqui rápido, cagaram tudo no chão mesmo, opa, Então é o seguinte, concentração, fazer o aquecimento, deixa eu ver se não vai soltar aqui, quebrar a janela da manhã e a lua, Esse golpe que eu vou ensinar pra vocês é um golpe de precisão, o Bruce Lee, o cara ia jogando palito de fósforo pra ele, no ar, ele acendia o rem, até a bolinha de ping pong ele acertava no ar, Me aqueceu aqui que eu tô meio duro, ó, Boa, precisa de uma vontade, o mãe, o mãe vem aqui um pouquinho, Mãe Ô mãe Tem que levar Segura essa tampinha aqui pra mim O que que tá fazendo? Tô lavando as calçadas Lavando as calçadas? Tô lavando as calçadas Tô lavando as calçadas O que que você vai querer? Não, segura essa tampinha aqui pra mim Segura ali, vai ali O que que você vai fazer com isso? Eu vou fazer um golpe aqui, dergue bem alto Segura aí Não tem o que fazer não, rapaz? Não, espera aí, segura mais alto Mais alto Não tem o que fazer? Não, calma Vai tomar banho, rapaz Olha essa água aí, mãe Tem sabão aí Calma, olha Vai, vai Ah, mãe Pô, você encabula Fazer trago pra prego Véio até canudo Foi tendo o meu olho Olha o sabão, pô Nossa, olha Você encabula Até manequim de loja, mãe Estragou o vídeo Que isso Tá doido Tchau Tchau